Bom dia, Dona Tonha. O que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver minha filha. Tô com saudade. Saudade? Sei. Ó, Dona Tonha, eu consegui um emprego. Registrado e tudo. Tô trabalhando na obra do PAC aqui pertinho. Graça alcançada, senhor. Flavinha, vem ver seu pai. Menor taxa de desemprego desde 2014. Tchau.